Galera, dá só uma olhada no que eu tô vendo aqui no Brookhaven Me fala se vocês tão vendo a mesma coisa que eu Olha só, tem um garoto carregando uma garota ali, né? Até aí tudo bem Porém, essa garota ela é muito, mas muito interesseira Cês não tem ideia do quão interesseira que é ela Porque até agora há pouco, ela tava humilhando ele E agora ele tá carregando ela no colo É sério, tem hora que eu não acredito no que acontece aqui nesse jogo E eu como bom espião, tô aqui no meio desse matinho aqui, né? Porque eu tô espionando, não quero deixar que ela me veja, né? Porque hoje eu vou fazer o teste da menina interesseira com aquela garota ali Que ela é super snob Cês não tem noção do quão ela é snob, gente Cês não tem noção, ela humilha mesmo, não tá nem aí Olha só, ela tá bem aqui dentro, ó E ela tá ali com aquele cara agora, né? Bem, ela diz que tá meio que namorando com ele Só que eu tava aqui observando Cês sabem que eu fico observando tudo E ela já namorou com pelo menos mais uns dois caras E terminou, rapidinho Cês não tem noção de como que ela é, gente Olha o que ela falou ali Pega uma coca pra mim agora E o cara tá indo pegar Mesmo ela humilhando ele É sério, isso é surreal Isso é surreal E ela falou agora Acho bom, seu pangaré Isso até parece um show de comédia E ele falou Me espera, vida Ele pegou ela no colo de novo E tá levando ela pro shopping agora E é óbvio que eu vou atrás Será que eles foram pro cinema? Eu não faço ideia Eu quero ir ver Eu quero ver se eles foram pro cinema mesmo Deixa eu ver Peraí, eles tão bem ali E você tá aqui Peraí, ela tá Ele é cantor Ele é cantor Legal, legal Até agora Que bom que ela não me notou ainda, né? Que bom que ela não me notou ainda Isso é ótimo Ela falou muito bom Mentira Ruim demais Sai daí Meus ouvidos choram Nossa, ela tá humilhando ele Ela tá humilhando ele Que isso Tadinho Tadinho Ele não fez nada pra ela Tadinho Até o menino falou ali Você canta bem Ele falou Nossa, eu pensei que fosse bom E tá saindo triste Nossa, ela foi muito grossa Ela foi muito grossa Ela falou Mas não é Por quê? Ela falou Não tenho culpa se você não serve pra nada E tá saindo correndo Tá saindo correndo Ei, espera aí Eu tenho um desafio pra você Quer deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho Apenas usando só o seu dedão do pé Se você conseguir Comenta aí que eu vou dar um coração no seu comentário Olha ele indo embora Ela não tá nem aí Ela humilhou ele na cara dura E ainda Tá indo embora Tadinho Eu vou ali falar com ele Eu falei Ei amigo Nunca desista Você será famoso um dia E ele falou que sim Ele falou Vou sim Ele falou Ai, vou dar o troco na doida Ai, saiu andando Que bom Que ele treine muito E fique bom mesmo cantando E é isso aí Eu desejo todo o sucesso do mundo pra ele Agora Eu tenho que ir atrás da interesseira Pra mim poder Haha Trollar ela Muito Eu vou trollar muito ela hoje Gente Eu percebi que muitas pessoas Estão me reconhecendo aqui no servidor Como youtuber Então Tem alguma chance Dessa interesseira também Me reconhecer como youtuber Mas é óbvio Depois De eu fingir ser pobre Primeiro eu quero ver O que ela vai falar pra mim Quando eu tentar conversar com ela Sendo pobre Aqui no Brookhaven Haha Como aqui é sem enrolação Eu já encontrei ela E já falei Oi amiga E é claro Vestido de pobre E ela falou Oi nada Nem te conheço Quem é você Eu falei Sou o Matheus E ela mandou na lata Não me importa Acabei de terminar Com um cantor rico E você acha que tem chance Sendo um mero pobre Eita Ela pegou pesado E agora Ela tá me levando Pra delegacia Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando nisso Ela vai realmente Me colocar em alguma cela Olha só isso Eu falei Por que fez isso comigo E ela falou Porque você merece Pobre E tem uma menina atrás Ela falou A menina de trás De trás tinha falado Lugar de pobre Na cadeia mesmo Tá me humilhando também As duas são interesseiras Haha Eu não tô acreditando Que eu tô passando por isso Ela falou Eu e minha amiga aqui Odiamos totalmente pobres Ela tá tentando jogar água em mim Ela falou Né amiga E a amiga dela Falou sim Eu falei Mas eu só queria amizade Desculpa E ela falou Vai ficar querendo E kkkk Ah é Tá bom então Tá bom Eu vou falar Você vai se arrepender Falei mesmo Tô nem aí E agora eu só vou sair correndo Oh É sério gente Que isso Eu não sabia não Que no Brookhaven Tinha tantas interesseiras Assim não Em todo lugar que eu ando Tem uma garota interesseira Mas Tá tudo bem Pelo menos eu tô dando troco Em todas que eu consigo encontrar Bom Eu peguei um mega carro de luxo E olha só Que eu encontro logo aqui As três Elas tão falando até agora Aquele pobretão As três tão falando até agora Eu vou parar o carro aqui Beleza Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que elas vão falar Ela falou Olha Um rico Ela falou Finalmente alguém que não é pobre Agora eu nasci do carro Eu espero que elas me reconheçam Senão eu vou passar vergonha Eu vou falar É o que eu falo agora Eu não sei Tô perdido Ela falou O que Essa aqui falou Meu Deus Eu sou só fã E essa A que tava me humilhando Desde o começo Ela não falou nada Ela falou Meu Deus Ô Mad Eles me conhecem Elas me conhecem Elas me conhecem Ela falou Meu Deus Ô Mad Ela falou Eu assisto você no Youtube Essas três Essas duas Que eram interesseiras Me conhecem E elas não sabem Que Elas não sabiam Que elas tinham me humilhado Elas não sabiam Que tinham me humilhado Ela falou Ô Mad Não creio Eu não acredito nisso Essa vai ser Minha maior vigarice Ela falou Ô Mad Não creio Ela falou Sou muito sua fã Vamos passear Ela falou Já me inscrevi Ela falou Meu Deus Tô pirando Eu falei Querem passear E a menina que falou Só pode ser um sonho Elas realmente estão Ela falou Que também Mais uma A outra também falou Hoje eu assisto Seus vídeos Eu sou sua fã Meu Mais uma Gente As três me conhecem Eu não acredito Que essas três Interesseiras Me conhecem E são minhas inscritas Elas mal sabem Que eu era o garoto Que elas tinham humilhado Eu falei Vem E vamos ver Se elas vão me seguir Agora eu vou falar Pra essa daqui Eu falei Eu até passearia Com vocês Se não tivessem Me humilhado Quando eu era pobre Falei mesmo Eu não tô nem aí E agora essa daqui chegou Ela falou Quando isso Eu falei Você até me prendeu Na delegacia Ela falou Eu não Não tinha lido O Mad Desculpa É que não gostamos De pobres Achamos que pobres São lixos Não é possível Ou não Ela falou Por favor Me desculpa Eu falei Nunca Você humilha As pessoas Eu falei Não merece Meu respeito Muito menos Amizade Ela falou Por favor Me perdoa Passei comigo Ela falou Você é famoso Bom Eu falei Pra ela Sobe aí E o passeio Que eu vou dar Com ela Vai ser O mesmo Passeio Que ela deu Comigo Só que Quando eu era Pobre Lembra Daquele passeio Que ela deu Comigo Que ela chegou Até aqui Aquela amiga Dela sumiu Mas que ela chegou Até aqui Fez assim Comigo Entrou até aqui Lembram disso Lembram disso É Entrou até aqui Né Ela falou Vai me levar Pra passear De ele Deve ser Helicóptero Né Eu falei Vou sim Deixa eu te pegar Tá Mandei pra ela Agora só esperar ela Aceitar Será que ela vai Ela aceitou Beleza Beleza Deixa eu fingir Que eu vou Passear de helicóptero Com ela E agora Corre pra cela Corre pra cela Corre pra cela Corre pra cela Beleza Beleza E faz assim Pum E fecha Opa E fecha a cela Boa Ela falou Ei Ela falou Por que fez isso Sou sua fã Eu falei Apenas fiz a mesma coisa Que fez comigo Ela falou Desculpa Eu já expliquei Eu odeio gente pobre Sou muito melhor Que pobres Mas você é famoso E rico E de você Eu gosto Mas gente Não é assim Que funciona as coisas Não tá Não é assim Que funciona as coisas Não Eu falei Você vai ficar famosa Também Tô gravando Famosa Como a pior interesseira Que já pisou no Roblox Toma essa Ela falou Não Não posta Mas é óbvio Que eu vou postar Eu falei Amanhã às 18 No meu canal Eu falei Já que é minha fã Vai lá assistir E agora eu vou sair andando Agora eu vou sair andando Eu não tô nem aí Gente Ela humilha As pessoas pobres E ela realmente Mesmo depois disso tudo Ela continuou falando Que odeia pessoas pobres Gente Nós somos todos iguais Ninguém é mais do que ninguém Só porque tem mais dinheiro Ou menos dinheiro Todos nós Ser humanos Somos iguais Tá bom Não existe isso de Ah ela é pobre Ela é rico Todos somos iguais E a gente tem que amar O próximo Tá bom Não pode ser assim não